Seca Kama Ex-chefe da inteligência da República Tcheca alerta, conflito na Ucrânia terminará com sua desintegração. Durante uma recente entrevista, o ex-chefe da inteligência militar da República Tcheca, o general Andor Sandor, alertou os Estados Unidos e seus aliados da OTAN sobre a guerra russo-ucraniana em andamento, dizendo que a Ucrânia corre o risco de se desintegrar, se Vladimir Putin decidir mudar sua postura estratégica, de uma operação militar especial, para uma guerra total contra a Ucrânia. O general Andor Sandor, aponta para a alta probabilidade de que, o conflito se transforme em um conflito congelado, e a Ucrânia se desintegre. Por fim, ele afirmou que o ocidente, em particular os Estados Unidos, poderiam ter evitado o início da guerra na Ucrânia. Acrescentando que o atual conflito pode se espalhar rapidamente para outros países europeus. Há duas razões pelas quais os russos atacaram a Ucrânia. A primeira razão, foi que Moscou não queria deixar a Ucrânia fora da sua esfera de influência. Isto aconteceria se a Ucrânia aderisse à OTAN. A segunda razão, é a proteção da minoria russa no leste da Ucrânia. Se os Estados Unidos não tivessem pressionado a adesão da Ucrânia à OTAN, a guerra não teria começado. 谁 a tira, tira, hatché. Nessão para a ovat, não tem sentido. Nessão para oforo. Para aicação já. 30 30 3